Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial, variou 0,18% no mês passado. A taxa ficou abaixo da registrada em outubro, quando a inflação tinha sido de 0,26%. O índice também foi menor que em novembro do ano passado, quando a inflação foi de 1,01%. Segundo o IBGE, é a menor inflação para o mês de novembro desde 1998. E o governo divulgou há pouco que vai fazer o possível para manter o texto original da reforma da Previdência. A repórter Mara Kenup traz as informações ao vivo para a gente, lá do Palácio do Planalto. Oi, Mara, bom dia. Oi, bom dia, Leandra. Isso mesmo, Leandra. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República divulgou há pouco uma nota informando que o governo vai fazer todo o possível, junto à base aliada no Congresso Nacional, para a manutenção do texto original da reforma da Previdência. A nota diz ainda que é incorreta a informação de que o governo federal aceita diminuir a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. Esse ponto é considerado fundamental para o governo para garantir o equilíbrio dos gastos com as aposentadorias no futuro. Esses dados, segundo a nota, se baseiam nos números sobre o envelhecimento da população brasileira. Bom, e falando sobre a agenda do presidente Michel Temer, ele faz nesta sexta-feira uma viagem ao Nordeste. Ele desembarca agora de manhã em Pernambuco e o primeiro compromisso vai ser no município de Surubim, onde vai fazer uma expensão na barragem de Jucasim. Depois Michel Temer segue para o município de Floresta, onde visita a estação de bombeamento do reservatório de Salgueiro. À tarde, o presidente desembarca em Fortaleza, no Ceará, onde participa de uma cerimônia no Banco do Nordeste. A volta à Brasília está prevista para as quatro e meia da tarde desta sexta-feira. Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E uma comitiva da Argentina esteve ontem no Brasil para discutir as relações entre os dois países. O presidente Michel Temer recebeu a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Susana Malcorra, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, eles conversaram sobre os desafios para ampliar o comércio e os investimentos. Eles ainda falaram sobre o Mercosul. A Argentina assume a presidência do bloco em janeiro e o Brasil em julho do ano que vem. Depois da reunião com o presidente Temer, a ministra argentina seguiu para o Itamaraty, onde fez uma declaração à imprensa com o ministro das Relações Exteriores, José Serra. Os dois países estudam ainda criar uma agência binacional de normas técnicas e também querem potencializar o uso de hidrovias que cortam os países do Mercosul. Um dos temas discutidos entre os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina foi o Acordo de Hidrovias, que vai abrir espaço para aumentar o comércio internacional, além de possibilitar a exploração de turismo nas águas dos dois países. Apenas a Argentina possui 1.200 quilômetros para navegação. Isso é um potencial extraordinário para o desenvolvimento da atividade econômica nas regiões próximas do comércio, inclusive da projeção para fora. Daí a prioridade que nós temos dado. Daqui a 10 anos, vamos multiplicar o transporte de mercadorias em 300%. Isso está próximo e requer muitas mudanças para ter mais eficiência. Isso também requer um controle muito mais sofisticado. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e comerciais do Brasil. Por isso, foi escolhida como um dos primeiros países visitados no governo do presidente Michel Temer. Nos primeiros dez meses de 2016, o intercâmbio comercial entre Brasil e Argentina somou mais de 18 bilhões de dólares. Aumentar o fluxo de investimentos e de comércio entre os dois países foi um dos temas debatidos na reunião desta quinta-feira aqui no Palácio do Itamaraty. A criação de uma agência binacional para auxiliar no aumento de produtos entre os dois países também foi discutida para facilitar a fiscalização sanitária e técnica de produtos. Isso dinamizará nosso comércio. É um elemento de facilitação de comércio entre nós e junto a terceiros. E termina hoje o prazo de inscrições para vagas remanescentes do FIES. Vamos ao Ministério da Educação saber os detalhes com a nossa repórter Natália Mello que tem lá as informações. Oi Natália, bom dia! Oi Leandro, bom dia! Podem concorrer às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil aqueles que tenham feito o Enem a partir de 2010. Não tenham zerado a redação e também tenham feito uma média mínima de 450 pontos. Os interessados também devem comprovar a renda familiar mensal bruta que não deve ultrapassar três salários mínimos. O FIES já beneficia cerca de 1 milhão e 900 mil estudantes em todo o país. As inscrições podem ser feitas na internet por meio do sistema informatizado do FIES, o SIS FIES. É com você Leandro. Obrigado Natália pelas suas informações aí do Ministério da Educação. O assunto agora é saúde. Três novos supercomputadores vão unificar as informações dos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, a reportagem da Gabriela Noronha. Exames que você já fez, medicamentos que usou, um histórico da sua saúde que está à disposição do médico na hora da consulta. No Hospital de Base de Brasília, o prontuário virtual já está disponível desde 2011. Raíra é enfermeira e conta que a informatização dos dados possibilita um atendimento mais eficiente. O acesso é mais fácil. Por exemplo, eu consigo ler a evolução que o médico fez, que o físio fez, o nutricionista, de uma forma mais rápida. E a segurança também de não ter esse risco de perder alguma parte do prontuário, porque todas as informações estão ali. Sistemas de informática da saúde, como o que é usado aqui no Hospital de Base, serão unificados. A ideia do governo federal é integrar em todo o território nacional as informações sobre o uso dos recursos e o histórico de atendimento dos pacientes. Para fazer isso, o Ministério da Saúde adquiriu servidores capazes de processar todas as informações e lançamentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, simultaneamente. Foram investidos 67 milhões de reais na compra de três supercomputadores, que vão ampliar em até 10 vezes a capacidade de armazenamento de dados. Nós investimos 67 milhões nessas máquinas, que são supercomputadores, que são a primeira necessidade para a implantação do registro eletrônico de saúde, que é a base do prontuário eletrônico, onde estarão registrados cada prontuário eletrônico de cada um dos 200 milhões de cartões de SUS. Com o equipamento, será possível implantar o registro eletrônico de saúde e gerar uma economia de até 20% dos gastos com atenção à saúde, o que corresponde de 7 a 14 bilhões de reais ao ano. Os municípios têm até o dia 10 de dezembro para se integrar ao novo sistema. Até o momento, segundo Ricardo Barros, 4.400 municípios responderam ao chamado do governo federal. O que nós queremos saber é saber online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros. E é isso que nós vamos conseguir com a integração total do sistema. Teremos transparência, eficiência, evitaremos fraudes e com isso economizaremos bilhões de reais na saúde. E nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!